Presta atenção agora, a gente vai entender um negócio chamado profile, então presta atenção, vocês vão entender melhor agora, vocês vão entender porque é que a gente estava falando que eu posso fazer anotações que vão melhorando a interpretação e a tradução das classes, tá certo? Então isso é baseado em que? O profile é um método de extensão do ML, é quando eu quero pegar o ML, eu quero extender e customizar ele para fazer coisas que eu quero, e o profile ele é geralmente baseado em estereótipos do metaclasse, a gente vai aprender a fazer um profile aqui, e depois eu vou passar um profile para vocês fazerem como exercício aí, tá certo? Então presta atenção como é que faz o profile, porque depois vocês vão fazer um profile. Bom, vocês estudaram em multidados que existe um modelo chamado identidade e relacionamento, lembram disso? Então você tem a ideia de entidade, tá certo? Por exemplo, uma pessoa, um livro pode ser uma entidade, tá? E essa entidade, ela pode ter atributos, certo? Vocês concordam que isso é muito parecido com classes e atributos, né? Só que as entidades, elas têm uma coisa a mais, que modelos do ML não tem, que se chama atributo-chave. Então, esse atributo-chave, ele vai se transformar lá, quando você zerar o banco de dados, na chave primária, que vai ser usada para... eu estou gravando, não? Só, né? A chave primária que vai servir para encontrar os registros, tá certo? Agora, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas existem frameworks que permitem que você mapeie objetos que estão em um ML, em Java, desculpa, para um banco de dados. Então você tem um objeto que tem lá um livro, por exemplo, tem alguma coisa, e você quer pegar esse objeto e fazer o que a gente chama de persistência, que é pegar esse objeto e gravar esse objeto em um banco de dados, tá? Quer dizer, os atributos desse objeto, o estado desse objeto, né? Então existem frameworks de DAO, como a gente chama, que é um pattern. Por exemplo, o Hibernate é um exemplo, mas tem outros, o Top Link, né? Que são frameworks que vão pegar esses objetos e vão registrar. E esses frameworks, eles se baseiam em uma API chamada Java Persistent API. O que é Java Persistent API? É um padrão que o Java definiu, que você pode fazer anotações nos objetos, dizendo, este objeto, esta classe é uma entidade. Então você está mapeando uma classe com uma entidade, tá certo? Esse atributo é um atributo chave. Aí, na hora de converter para o banco de dados, o sistema vai saber como fazer a persistência dos objetos, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, vai pegar uma classe que está em Java e vai mapear como entidade com seus atributos em entidade de relacionamento. Mas a gente tem a questão do atributo chave que não está representado ali. Então, presta atenção como a gente vai resolver isso. Bom, em JPA, quando eu pegar uma classe e dizer que ela vai virar uma entidade, eu tenho que fazer uma anotação como essa, ent. Aí, aquela classe vira uma entidade. Então, por exemplo, vamos imaginar a classe livro. Eu quero transformar a classe livro, eu quero guardar ela numa tabela de bontidades. Então, o que eu quero é sair disso aqui, que é uma classe, e gerar isso aqui. Ou seja, cada objeto, livro, vai ser gravado numa linha da minha tabela. Então, eu vou imaginar essa classe marcador. Aqui, a bolinha preta quer dizer o atributo chave, tá certo? O título é o atributo chave e eu quero mapear ele para o banco de dados. Então, eu tenho uma classe, né, e essa classe vai ser mapeada, tá certo? Para essa tabela, tá? Então, a classe vai receber a anotação entity, tá certo? Eu posso, se eu quiser, mapear cada atributo com o colo, tá? Mas, eu também posso deixar como tá. Então, por exemplo, dada essa classe, que é a classe do marcador, eu posso colocar uma anotação entity ali, tá vendo? Para dizer que esse marcador, ele vai virar uma tabela onde vão ser guardados os marcadores, certo? E eu posso botar uma anotação id, para dizer que aquele título é a chave primária, certo? Bom, então o meu desafio agora, com vocês, vai ser, vai ser, fazer isso usando profiles, tá certo? O problema é que para fazer isso usando profiles, a gente vai ter que conseguir anotar a própria classe. Por exemplo, eu vou ter que chegar e pegar um atributo e dizer que esse atributo, ele é uma chave primária. Porque não existe isso em ML, não tem como eu dizer. Então, eu tenho que, na verdade, fazer um metamodelo. Eu tenho que modificar o modelo ML, adaptar o modelo ML para a minha necessidade. Eu tenho que criar novas anotações para classes, etc. Certo? Bom, então, a gente vai fazer um profile para isso agora. Vocês vão fazer esse profile comigo, certo? Então, vamos lá. O profile que a gente vai fazer, ele começa aqui, é na mesma pasta model, tá certo? Na mesma pasta model, vocês dão new, order, papiros model. Agora, presta atenção. Neste momento, ao invés de dizer que você quer um ML, você diz que você quer um profile. Está vendo? Então, você vai pedir um profile ao invés de um ML. Tudo bem? Aí, você vai colocar na pasta model. Neste caso, eu vou chamar o meu profile de ER. Entidade e relacionamento. Mas você dá o nome que você quiser. Neste profile, eu só vou colocar o profile diagram e o ML basic primitive types. Está certo? Só esses dois. E vou dar um finish. Bom, aí ele abre aqui para eu desenhar o meu profile. Está certo? Tudo bem? Posso. Como é que se cria um profile em um ML? Bom, primeiro, eu tenho que decidir o que eu quero anotar. Por exemplo, vamos supor que eu quero dizer que alguma coisa é uma entidade para guardar no banco de dados. Está certo? Eu vou criar o que a gente chama de estereótipo entity. Você acha que esse estereótipo vai ser aplicado em uma classe, em um atributo, em um método, em o quê? Hã? Em uma classe. Porque, notem, no diagrama o ML, nem todas as classes vão ser persistidas no banco de dados. Concorda? Mas você pode querer anotar com o estereótipo entity aquelas que você quer persistir. Está bom? E a gente vai fazer isso agora. Então, primeiro, como isso é uma anotação de classe, eu vou dizer que eu vou criar um estereótipo para classes. Então, eu tenho que importar a metaclasse classe. Então, aqui no import metaclasse, eu vou dar o import metaclasse, está certo? E clicar aqui. E aí ele vai me perguntar, o que você quer? Qual é a metaclasse que você quer? Eu quero a metaclasse classe. É essa aqui, olha. Aí eu clico para botar para a direita e dou um ok. Aí ele vai me dizer assim, bom, lembram o que é uma metaclasse? Uma metaclasse é uma classe que quando você instancia ela, vira uma classe. Então, eu tenho uma classe. Está certo? Instâncias disso vão virar classes. Agora, eu vou definir coisas que vão me permitir anotar esta classe. Anotar classes. Como é que eu faço isso? Em um ML, eu posso fazer isso através de estereótipo. Então, eu vou criar um estereótipo para classes. Está certo? Que estereótipo que eu quero criar? Eu quero criar um estereótipo entity. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar aqui o stereotype. E vou colocar aqui no stereotype. E esse stereotype eu vou chamar de entity. Certo? Deixa eu deixar a cor mais... Bom, agora eu vou dizer que esse estereótipo se aplica a esta classe. A classes, né? A classes. Então, eu vou dizer... Eu vou pegar o extension e dizer que esse estereótipo é uma extensão de uma classe. Tá? Não salva ainda não. Não salva ele ainda não. Tá? Eu salvei, mas se você pedir para salvar, você fecha só a janela de salvagem. Bom. Agora, eu quero pegar um dos atributos, ou mais um atributo, e dizer que aquele atributo é uma chave primária. Tudo bem? Vocês acham que esse estereótipo se aplica a quem? Ao atributo. Ao atributo, ao propriedade. Então, agora eu vou fazer uma extensão de um atributo e não de uma classe. Está certo? Como é que eu faço isso? Eu vou novamente para import metaclasses aqui, ó. Import metaclasses. E agora, eu vou pegar property. Tá? Vou criar uma property. E eu vou dizer que primary key, primary key que é um atributo chave, certo? Ou key, se você preferir, você pode chamar de key. Key, então eu vou criar novamente um estereótipo chamado key, por exemplo. E esse estereótipo key, ele é uma extensão de property. Tá? Pronto. Então, agora... Agora eu tenho a minha definição aqui de estereótipos e metaclasses. Tá certo? Bom, tendo isso em mãos, agora, na hora que eu mandar salvar, ele vai perguntar se você quer colocar isso na sua biblioteca de estereótipos. De profiles. Ele tem uma biblioteca de profiles que você quer colocar na biblioteca de profiles, eu digo yes. Então, ele agora... Então, ele agora vai criar um registro desse profile, ele tem versão, você pode versionar o profile, tem várias coisas que você pode fazer. Eu não vou mexer em nada desses detalhes, eu só vou dar um ok aqui. Tá certo? Aí, ele diz que o profile foi indefinido. Agora eu já tenho um profile. Tudo bem? Bom, agora eu vou criar uma classe que explora esse profile. Tá certo? Eu posso usar aquela que eu já criei, tá? Ou eu posso criar uma nova. Eu vou criar uma nova que é mais fácil. Tá? Então, pra criar uma nova... Quer dizer... Como é que você cria uma nova? Você vem aqui e diz assim... New... Aí você vem para Other... Papyrus Model. Tá certo? Agora eu vou criar um ML. Certo? Eu vou criar um ML. E esse ML, eu vou chamar de... Bom, pra não colidir com o outro, eu vou chamar de livraria. Presta atenção nessa etapa agora. Nessa etapa, eu vou dizer que eu quero um diagrama de classes. Eu quero os primitives do OML. E aqui eu tenho... Browse Workspace. Eu vou escolher um profile. Que vai estar associado a esse diagrama. Então eu vou chegar aqui e vou pedir um profile. Aí eu vou no meu projeto. Eu vou lá no Model. E vai estar lá o meu ER. Que eu acabei de criar como profile. Tá certo? Eu vou dar OK. E ele vai associar esse profile a esse modelo que eu estou criando agora. Tá? Aí eu vou dar um finish. Bom, agora ele vai criar um diagrama baseado nesse profile. Tá certo? Tudo bem? Bom. Aí, deixa eu colocar aqui um package. Eu acho que eu não vou conseguir rodar isso no ACL. Porque ele estava dando problema com algumas coisas. Mas vamos tentar. Eu vou colocar aqui um package. Vamos chamar de livrar... Livro. Livros, por exemplo. Sei lá. E aqui dentro. Eu vou criar uma classe. Chamada... Livro. Bom. Só que eu quero dizer que essa classe. Ela é uma entity. Eu quero anotar ela como entity. Tá? Então, agora eu venho para propriedades dela. Não está me aparecendo a aba de propriedades. Eu vou pedir para ver. Window. Show view. Aí você vai aqui em order. Aí você pede para mostrar a aba de propriedades aqui. Aqui, ó. A aba de propriedades está aqui. Aqui na aba de propriedades, vocês estão vendo que tem uma aba profile? Estão vendo o profile aqui? Aí aqui em profile, vocês vêm para o mais. Aí vocês vão pegar o entity. Entity. Joga para cá. E dá ok. Aí você vai ver que vai ser aplicado um estereótipo na sua classe. Chamado entity. Está vendo? E com um estereótipo dizendo que essa classe é uma entidade. Vamos ver se eu consigo gerar no Aceléu. Mas eu não sei. Porque nessa conversão eu acho que ele vai dar problema. Mas vamos tentar. Eu vou tentar pegar esse cara agora. Vou tentar pegar esse cara. E vou tentar converter ele. Não, não foi. Eu acho que tem coisa a ver com estereótipo. Não sei se é porque já tem alguma coisa, mas eu acho que não. É, mas eu já esperava que não fosse. E não é a intenção que vocês rodem no Aceléu. A intenção é só que vocês saibam fazer o profile. Está certo? Bom, vamos supor agora que eu vou colocar um atributo. Tá? Por exemplo, o título do livro. Tá? Então, vamos colocar aqui uma property. Que é o título do livro. Está certo? Então, isso aqui é o título do livro. E eu vou dizer que o título do livro é uma string. Só que agora, eu quero dizer que o título do livro é uma chave primária. Certo? Ou seja, quando ele converter isso para Java, ele vai ter que saber que esse cara é uma chave primária. Então, eu vou pegar o estereótipo dele, o profile. Note que agora eu estou pegando o profile do atributo. E vou dizer que ele é key. Você está vendo que o papiro só mostra profiles que se aplicam àquele nível? E ele sabe isso pela meta-classe. Então, ele sabe que isso só se aplica à properties. Tá? Então, vejam o que aconteceu. Eu estou pegando as coisas. E aí, eu vou me pegar no quan. Mas eu vou pegar o site, eu vou pegar o site hoje. Isso. Então o que que aconteceu aqui Veja Ele mostra aqui Que o título agora Tem o estereótipo Q Bom O acelerador não está funcionando Com esse estereótipo Mas quando ele funciona E dá pra fazer ele funcionar Na hora que ele gera o Java Ele já pode colocar as anotações Nesse cara é uma entice Esse cara aqui vai ser uma chave primária Ele já anota o código gerado Com as coisas específicas Pra já gerar o código Que o Hibernate por exemplo Já materializa isso no quadro do espaço Todo mundo entendeu isso? Bom Agora eu vou falar Do que que vocês vão fazer Então a próxima questão Que vocês vão fazer depois do intervalo Então a gente vai sair do intervalo Volta do intervalo e faz Certo? E aí depois A gente vai ter a apresentação das equipas Certo? Então O que que vocês vão fazer Quando voltarem no intervalo? Todo mundo conhece o Model View Control? MVC A ideia da MVC É que você pega a classe Você pega o seu projeto E você pode dividir em três Categorias Em três grupos Um grupo se chama Model Que é Que são aquelas classes Que vão ser responsáveis Pela parte de dados O modelo Não A matéria Não 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 Então Beleza Então Você já sabe o que é Model View Control? Sim Bom O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? O que que você vai fazer? Vocês vão criar estereótipos Está escrito ainda no exercício Para Model View Control Vão pegar só as três classes Daquele diagrama E vão aplicar os estereótipos Nelas Vocês entenderam? Beleza? Ó Então Agora que a gente vai sair aqui no intervalo Eu queria fazer o seguinte Se não estiver chovendo Quando a gente descer ali na escadaria Eu queria tirar uma foto da turma Que eu faço isso todo ano Então a gente vai dar uma pausa Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá